Na valente terra nordestina Sila saiu correndo agachada Uma bala acertou a cabeça de outra mulher Enedina Espirrou miolo no vestido de Sila Maldade Ela só tinha 15 anos Depois foi muito tiroteio Vi Lampião botando sangue pela boca Um dia resolvemos entregar O cangaço acabou Mas só acabou a mercê da traição de cangaceiros Que ajudaram as volantes Disse Balão ajeitando a gravata No aeroporto de Congonhas Ele, ex-cangaceiro do bando de Lampião Quando o cangaço acabou e o governo deu anistia A polícia separou os cangaceiros Cada um teve que ir para um lado Só depois de muitos anos puderam se reunir Para relembrar os causos de então Embora arrependidos de terem sido cangaceiros Os cabras de Lampião dizem que não havia saída Balão conta que a polícia batia em todo mundo Para que contasse o paradeiro do bandido Muitas vezes matava Um companheiro dele teve que servir de cavalo Para um soldado com esporas Por isso, quem não queria morrer apanhando Tinha que ir para o cangaço Balão, entretanto, foi para o sertão por um outro motivo Engraçou-se, diz ele Com uma menina amiga de Lampião E alguns homens do bando quiseram matá-lo Ele fugiu com outro grupo E depois, quando esse se reuniu com o de Lampião A intriga foi esquecida Pitombeira fugiu porque um irmão e um primo carnal Foram mortos pela polícia Que tentava fazer com que contasse onde estava Lampião Ele ia ser morto também e fugiu Para todos, o fim do cangaço foi a morte de Lampião O líder que teve até 260 homens sob suas ordens Quando ele morreu O bando que chefiava tinha 36 homens E 11 ficaram naquela jornada Havia muitos antigos colegas que ajudavam a polícia E por isso fugiram todos para Sergipe, Estado Amigo Para combinar a entregação ao governo Balão conta como foi a fuga A volante matou Lampião Tive tempo só de pegar o imbornal de assistência e de bala E quando a metralhadora engasgou Passei no meio do macaco Fugi O presidente ia espalhar da avisa em toda fazenda para entregar Que ele garantia a vida Fomos para Sergipe e resolvemos Juriti, Criança, Marinheiro, Pitombeiro e eu Resolvemos arriscar o olho E mandamos avisar o cabo Miguel da volante Que viesse conversar com três soldados E fuzil boca para baixo Ele veio Ficamos amigos Mas 300 praças de outra polícia cercaram o bando Tivemos que fugir para a fazenda Cuiabá Onde dançamos com a volante e bebemos oito dias sem parar O capitão Aníbal que trazia a ordem do governo Mandou fechar os portos das Alagoas Para que a polícia que queria matar a gente não entrasse em Sergipe Começou então o caminho da entrega Mas era duro Tinha a tropa do capitão Aníbal Uma amiga garantia a vida E tinha outra tropa inimiga que queria matar a gente Fomos ao Arácticum Ao Porto da Folha A Monte Belo Mas quando cheguei no Caveira Mataram quatro cabras meu Foi traição dos sergipanos E tivemos que brigar ainda no pinhão Só conseguimos achar o capitão Aníbal em Serra Negra Para entregar as armas Não, ninguém foi preso A gente ficava lá no quartel só na hora da troca do expediente E todos se entregamos por livre e espontânea vontade Cada dia chegava mais cangaceiros Poucos foram mortos Como Juriti Que era guarda-freia e já estava regenerado Depois cada um foi para um lado Ninguém viu mais ninguém Eu, fé em Deus Sou muito feliz Agora é pitombeira quem fala Muito sério Hoje falam de subversivo Dizem que a gente era guerrilheiro socialista Não era não Nós só queríamos o bem Andar longe da polícia Só atirava quando atacava E matava muito Muito Mas muito menos do que o cinema tenta contar em filme de cangaceiros Nós não fazíamos maldade com o sertanejo Tinha que viver sem ódio no coração Tinha que ser amigo de todo mundo Se não estava perdido É, é verdade que quando não dava o que a gente pedia Tinha que tirar a força Mas não era comum História de usar banha de gente para lubrificar para Belo Mentira Nunca faltou óleo nem a lixa para tirar a ferrugem A arma também tinha muita Os fazendeiros davam Se não nós perseguíamos Tinha fuzil, mosquetão, rifle, parabelo, mouse Tudo do calibre grande Sete milímetros Trinta, trinta e oito A gente atirava no ombro apertando bem para não dar tranco E quando a coisa apertava Apoiava no braço Mas muito raro atirar de cima do cavalo As balas também não ficavam Furou meu braço aqui ó Na perna de balão O ombro de marinheiro Mas era bala boa de fuzil Entrava e saia do outro lado Tudo do bala bonito de aço, uniquilada Mas esse tempo passou Hoje é diferente Vive com minha família Paula Afonso, a usina Ela matou o sertão Hoje não teria mais cangás, nem guerrilha, nem nada A usina de Paula Afonso devorou o sertão Está comendo a caatinga Ponte civilização Muita gente sabe ler As fazendas são diferentes Caminhão anda por todo lado Tem televisão, tem pontes Tem luz chegando a todo lugar O meu sertão O sertão de Lampião Do cangaço Ele não existe mais Não há mais precisão do cavalo para a caatinga Nem o culote Meia sobre a calça O percata Não existe nem mais o chapéu bom Para fazer o chapéu cangaceiro Bem que em São Paulo eu vi uns que serviam Mas não é como um cinema A gente usava chapéu de couro Bem macio De camuço enfeitado Comia a carne seca Às vezes um cabrito ou um boi dos outros Matando na bala E balão completa Eu brincava com uma areia bonita Nós lutava, derrubava, rebolava no chão Lampião ria, dizia para a gente não se zangar Para não dar briga Nem parece que faz tempo que ela morreu com Lampião Pondo sangue pela boca E hoje eu tenho essa idade E não tenho mais bala no corpo O chumbo foi tirado em Salvador Doença? Não Cangaceiro nunca adoece Nunca arecia de remédio Duro era ver companheiro ferido Sabendo que a polícia degolava Implorando Me leve, me leve preso E não poder Criança também tem lembranças E fala das mulheres Tinha pouca mulher no bando Só dos chefões Ninguém mais queria Mas era valente Brigava junto com a gente E tudo respeitava Respeitava mesmo Muito mais que aqui em São Paulo Os cangaceiros não dizem Mas pela sua conversa Por suas histórias Eles não estão muito arrependidos De seus crimes Acham que fizeram as coisas certas Na hora de denunciar Quem lhes vendeu as armas Dizem que não se cospe no prato Em que se come São desconfiados Na hora de dizer o nome verdadeiro Relutam muito Lampião era um grande líder Representava a luta contra a opressão Dos fortes Os fazendeiros da época Essa é a opinião de Balão Zé Sereno Labareda Criança Dadá Marinheiro E os outros A história de cangaceiros São sempre iguais Só o começo É um pouco diferente Todos dizem Injustiçados Fugidos Da arbitrariedade Da polícia Acabaram na vida De crimes Por consequência Da situação Que enfrentavam Ninguém teve culpa É o caso de Lampião Contado por Balão Ou Guilherme Alves Esse cangaceiro afirma Ter sido amigo E confidente Do cabra Lampião Lampião era comboieiro Pessoa que toca A tropa de burros De uma cidade para outra Vendendo mercadorias Era revoltado Queria vingança Entrou no grupo Do padre Luiz Pereira Fagundes Depois ele passou A liderar o grupo Muitas vezes Eu ouvi falar Que ia se entregar Para a polícia Mas tudo Não tira a vista Da cabeça dele Se ele se entregasse Era um morto Depois Balão conta Que o que estragava A moral dos cangaceiros Era a fama Que eles tinham Quase sem culpa Os jornais falavam Mal do cangaceiro Que só queria viver Sem se sujeitar A opressão Dos coronéis de fazenda Para isso É que os homens Se internavam Na Caatinga Geralmente Fugiam para o interior Acuados pela polícia A volante Por terem se insurgido Contra alguma injustiça As vezes eram apanhados Pela volante Que os torturavam Para descobrir os cangaceiros Eles eram obrigados A fugir E para não morrer Matavam como cangaceiros Balão conta Que assistiu Os filmes de cangaceiros Assisti tudo Tudo mentira Eles querem imitar Mas não conseguem Balão viu A morte de Lampião Viu quando o amigo Tombou de costas Varado por diversas balas O sangue de Lampião Saia pelo nariz E pela boca Balão fugiu do lugar Posteriormente Ficou sabendo Que os volantes Cortaram-lhe na mesma hora A cabeça E a de Maria Bonita Consta inclusive Que ela teria sido Decapitada ainda viva Pois seu ferimento Não era dos piores Quando Balão fugiu Com o seu grupo Mandou um rapaz Saber se Lampião Tinha sido salvo O rapaz voltou Com a fotografia Das cabeças Do cangaceiro E sua companheira Zé Sereno Ou José Ribeiro Filho Perna quebrada Bengala Ele conta Que comprava Suas armas De muita gente Até de coronéis Pagava 600 cruzeiros Por um mosquetão E dois cruzeiros Antigos Por uma bala Mas o cangaceiro Não podia fazer Suas compras Com a mesma tranquilidade De quem entra no armazém Ele não podia Se arriscar Por isso Utilizava os serviços De um coiteiro Era a pessoa Encarregada De fazer as compras Dos cangaceiros Tudo isso mostra Que passados Muitos anos Das lutas Dos crimes E de toda aquela Epopeia sangrenta Eles ainda Continuam acreditando No que fizeram Não acham errado Não se cospe No prato Que se come Diz Dadá Que é Sérgia Da Silva Chagas A mulher de Curisco Labaredo Ângelo Roque Quase não fala Seus companheiros Falam mais do que ele Suas palavras São difíceis de ouvir Está muito velho Mesmo assim Ele é muito objetivo Não gosta muito De detalhes Até repreende Seus companheiros Quando eles Contam suas histórias E se perdem Nas minúcias Marinheiro não fala nada Até o nome certo Não quer dizer Finalmente diz É Antônio Paula dos Santos Criança Ou Vito Rodrigues Lima Outrora uma fera Hoje um senhor De terno e gravata Terno e gravata Uma 될ão Uma Legenda por Sônia Ruberti